E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra você sobre o novo Kia Cerato Facelift que tem de tudo pra ganhar ainda mais mercado aqui no Brasil, porque sim, logo logo ele tá chegando por aí. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, underlinegaragem2.0 e por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Não só no Brasil, mas no mundo todo, a onda da vez são os SUVs seguidos das picapes. Mas por mais que as vendas deste tipo de veículo estejam em alta, eles passam longe de serem a melhor opção. Afinal, o custo-benefício de carros de outras categorias, como os sedãs e hatches, é bem melhor. Mas infelizmente, eles não tem mais o mesmo fôlego de antes. O Kia Cerato é um dos carros que melhor atendem o público hoje. Ele não é dos mais caros, é completo, mas não tem o mesmo peso no nome como o de um Corolla, que basta se chamar assim para vender horrores. O Kia tem um bom equilíbrio e é muito bem recomendado por seus proprietários, que alegam que o Cerato também vive longe das oficinas. Anunciando várias novidades para o Brasil em 2022, a Kia acabou de atualizar o visual do próprio Cerato lá fora, que ficou mais moderno, sofisticado e bonito. E o melhor, ele vem para o Brasil. São poucos os carros que tem mais de um nome em outros mercados, mas o Cerato é campeão nisso e consegue se chamar K3 na Ásia, forte na Europa e América do Norte e Cerato aqui na América Latina. Dependendo do país, ele ainda pode ser ofertado como Station Wagon, que é bem bonita por sinal. O modelo mantém a plataforma e todos os componentes do 2021, que é um excelente carro e que inclusive gabaritou nos testes de colisão realizados durante o seu lançamento ao mundo em 2018. Em dimensões, o facelift não alterou as suas medidas e ele possui 4 metros e 64 centímetros de comprimento, 2 metros e 70 de entre-eixos, 1,80 de largura, 1,44 de altura, pesando leves 1.287 quilos e comportando excelentes 520 litros de bagagem no enorme porta-malas. O estilo, que já era muito bonito, ficou ainda mais moderno e agressivo. Na frente, o para-choque ganhou um desenho mais esportivo e mantém o acabamento em black piano. Temos grade também em tom escurecido brilhante, que interliga os novos faróis full LED que estão mais modernos. Nas laterais, o Kia conta com retrovisores em black piano, dependendo da versão a saias laterais e as rodas são de 17 ou 18 polegadas, nada de 16 como aqui no Brasil. Passando para a traseira, o Serato entrega para-choque esportivo com aplique em black piano, saída de escape cromada, spoiler integrado à tampa do porta-malas e belíssimas lanternas full LED que se unem com uma faixa retroiluminada. Outro destaque é que o sedã também já conta com a nova logo da Kia. Passando para o interior, o coreano é muito bem acabado. Por aqui, somente materiais de ótima qualidade e todo o painel e portas são suaves ao toque. O espaço interno também é generoso para 5 adultos. Em equipamentos, o Serato conta com chave presencial, teto solar, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, start-stop, park-assist, seletor de modos de condução no console, carregamento de celulares por indução, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, climatização de duas zonas, há ainda sistema de som Harman Kardon, head-up display, volante multifuncional e painel com tela TFT completa. A multimídia foi renovada e pode vir com tela de 8 ou 9 polegadas. Os principais destaques vão para as novas câmeras com qualidade de visão Full HD. Há também conectividade que passa a ser sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS nativo. Em motorização, o nosso Serato vem com o bloco 2.0 aspirado Flex, que também é ofertado em outros mercados como nos Estados Unidos. Por aqui são 167 cavalos e 20,6 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo não decepcionam. Em outros mercados, o Serato é muito bem servido, inclusive mais que aqui. Ele pode vir associado ao excelente conjunto 1.6 turbo com injeção direta de combustível a gasolina. Nas versões GT, são ótimos 201 cavalos e 26,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem em 7 marchas ou manual de 6. São exatamente os mesmos conjunto e transmissão do New Tucson que temos por aqui. O desempenho é excelente e as médias de consumo do sedã com pegada esportiva são boas. Em segurança, o novo Serato também é muito completo. O modelo já conta com controles de tração e estabilidade, freios a disco com ABS nas quatro rodas e seis airbags. Para complementar, há ainda alerta de pontos secos, assistente de correção de faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, leitor de placas, alerta de mudança de faixa e piloto automático adaptativo com a função Stop & Go. Com boas vendas aqui no Brasil, claro, não é a mesma coisa que um SUV, mas para um sedã médio importado, o Serato é estável e digamos que tem sim um público fiel que acredita que seu custo-benefício vale a pena, o que é realmente verdade. Hoje, o sedã por aqui custa 119.990 para a versão EX e 134.990 para a topo de linha SX, o que é cerca de 10 mil reais a menos que um Corolla XEI, seu maior rival por aqui. E olha que o Serato é bem mais completo que esta versão do Toyota. O modelo com facelift deve chegar ao Brasil logo no começo de 2022, mais especificamente no primeiro trimestre, já que a Kia anunciou que terá muitos lançamentos aqui no Brasil no próximo ano, mas é quase certeza de que a versão turbinada continuará fora de cena para o país. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Kia Cerato facelift? Estão ansiosos para o lançamento do sedã por aqui? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho